Olá, eu sou Marcelo Barbosa, da Claro Treinamentos. Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Visitei um fabricante de soluções de infraestrutura para data centers e telecomunicações a Multiway. Vamos ver algumas soluções bem legais. Acompanhe, veja o vídeo até o final. Vamos lá! Então, vamos lá! Temos alguns hacks aqui. Reginaldo, por favor, explica essas linhas da Multiway. O que diferencia cada um? Perfeito, Marcelo. Bom, isso aqui é um hack de dimensões próprias. É um hack feito sob encomenda para o cliente de acordo com a necessidade dele. A engenharia se encontrou, é um banco. A engenharia deles se reuniu com a nossa e definimos esse produto com o padrão deles. Fizemos, isso aqui são amostras e agora está entrando em linha. E essa porta, só para complementar, é perfurada para permitir que o ar entre, né? Exatamente. Esse padrão é um padrão exigido para o cliente. Nós estamos falando de 78% de área vazada, que garante uma boa permeabilidade. Neste caso em especial, nós vamos usar as venezianas traseiras, conforme falei anteriormente no retrofit, apenas nas portas traseiras quando instalado. Por que apenas na porta traseira? Pelo layout do data center deles. A eficiência será máxima? Não. Mas ele terá uma grande retirada de ar quente atrás. Ele terá uma grande porta perfurada. Se um dia ele confinar, é intenção também, ele vai ter uma grande eficiência, principalmente pela porta traseira. Recorda-se que eu falei da máscara se completa na porta traseira pela exaustão do ar quente e a retirada de grande volume. Um produto interessante, a gente ficou contente de fazê-lo pela dificuldade, especificidade da construção dele. Foi muito bom. Mas nós temos também outras linhas. A gente pensa no cliente pequeno, no cliente de borda, no cliente que isso é toda a infraestrutura dele. Então, é um hack pensado em ser barato, em ser funcional para o cliente. Então, ele tem funcionalidades que hacks convencionais não tem. Facilidade de retirada, acesso de cabo, tem uma série de pequenas facilidades que realmente trazem benefícios para o cliente final, para o pequeno cliente. Um hack feito para ser simples e barato. Se não bastasse, criamos uma nova linha. Essa linha, sim, é uma linha também para data center, diferente do smart server da Multiway, que é um hack top para data center de alta performance. Aqui é também um produto Multiway, projetado, pensado para pequenos data centers. Facilidades de não ter ferramentas de deslocamento de perfil, facilidade de acesso, acoplamento, qualidade da perfuração para poder acesso, enfim. É um hack bem completo para clientes finais, para clientes pequenos clientes que têm pequenos data centers. Bom, nesse hack eu estou vendo duas coisas aqui que a gente podia explorar um pouquinho melhor. Essas tampas cegas e esse outro equipamento aqui no meio azul. O que seria isso? Bacana, Marcelo. Bom, é um hack para data center pensado em pequenos clientes. Facilidades construtivas e de montagem pensando em pequenos clientes. Esse equipamento, bom, primeiro, toda a placa cega, fabricamos placa cega de ABS injetado, anti-chama, V0, que veda completamente o hack para você não ter acesso. Todos os nossos hacks são trabalhados para não vazar o ar frio para trás. Isso é muito importante para garantir a contenção do ar frio aqui na frente para equipamentos. Você vem, você retira uma placa, muito fácil, retira uma placa e põe seu equipamento nesse lugar. Uma, duas ou três, uma placa anti-chama, fantástica, com boa vedação, não gerando nenhuma fresta entre uma e outra. E você pode pôr e tirar sem ferramentas. Sem ferramentas, só clique, só clique. Não tem ferramenta nenhuma. Você tem os pininhos e coloca. Está instalado, bem simples, sem problema. Quanto ao equipamento, Marcelo, é um equipamento de deteção em combate a incêndio. É um acessório desse tamanho, impressionante, onde se chegou. Mas ele, inclusive, desse tamanho, deteção precoce, já previamente deteta pontos de aquecimento. Ele trabalha com vários outros sistemas desse, monitorando o ambiente completo. Cada um desse é suficiente para um rack. A carga contida de Novec 1230, é o gás mais atual, é suficiente para extinguir um rack. É um acessório, mas depende da aplicação bastante desejável de ser feito. Ok. Talvez ele não jogue a água no rack. Não jogue a água no rack. Só o gás inerte. Com um agente limpo. Muito bom. Vamos lá. Tem mais outro tipo de solução? Outro tipo. Bom, esse rack aqui eu estou vendo alguma coisa diferente. Tem um acessório lateral aqui. O que é isso? Isso. Será que serve esse acessório do rack? É, esse é realmente diferente. Esse é o rack que já entra numa família nova de desenvolvimento nosso, que são os racks autônomos. Esses racks autônomos são pensados em dar suficiência para o cliente ou gerar ambientes necessários para locais mais agressivos, onde ele não tem o TI. Esse foi o primeiro. Esse primeiro rack multi-way chama-se rack refrigerado. Simplesmente rack refrigerado. Por que isso? Porque ele consta um ar-condicionado lateral de potências de 1.4 até 2 kW de refrigeração. É um ar-condicionado industrial, parrudo, muito consistente no trabalho, muito regular. Baixa manutenção, baixíssima manutenção, microprocessado, tem uma controladora que garante a estabilidade toda. As válvulas de expansão são todas eletrônicas, não tem capilares reduzidos ou maiores. É um produto bem top para essa missão. Inclusive tem reservatório de água dentro dele que evapora a água condensada retirada aqui de dentro. Bem interessante. É um rack que tem uma boa medação, é um rack que garante P54. Isso que eu ia perguntar também, a porta então ela é fechada justamente porque ele é refrigerado. Então não pode haver a troca com ar externo para poder haver eficiência na refrigeração. Exatamente, porque ele é um circuito fechado. O ar que fica aqui dentro, ele refrigera, aquece e volta. É um produto que não depende do ar ambiente. Então isso daqui é muito indicado para indústrias, para levar suíte, levar alguma rede para a indústria, onde você tem ambientes mais agressivos. Então ele, por esta vedação, garante a não troca com o ambiente, garante a estabilidade térmica dos seus equipamentos na fábrica. É um produto bastante confiável em ambiente industrial. A gente sempre pensa muito em TI. A Multiway é uma empresa de infraestrutura seca para TI, para data centers. Mas a gente tem olhado com muito carinho a indústria, porque a indústria está atualmente trabalhando muito com TI mesmo, com zero. A linguagem está deixando de ser linguagens específicas para ser digital. Sistemas de monitoramento da fábrica toda, controle de produção todo, passando a ser do computador. Sendo um zero, não mais linguagens específicas. Então esse é um produto que leva a facilidade para a indústria, a mudança de layout de produção que é constante na automobilística, por exemplo. Ele acompanha, você simplesmente tira o seu acabamento e leva ele para o novo layout. Ou se mudou um pouco, enfim. Você tem essa mobilidade. A garantia ambiental, a mobilidade. É um produto que tem uma aceitação muito boa e a gente está muito feliz. E evoluindo ele também com novos avanços que estão vindo para tornar ele mais confiável ainda do que a gente já considera ser. Perfeito. E se o cliente tiver uma necessidade de um pouco mais de espaço, ele precisa de mais do que apenas um rack, ele precisa de um e-mail ou dois racks. Existe uma solução um pouco maior também integrada com ar-condicionado, alimentação elétrica? Existe sim. E foi um desenvolvimento recente. Ganhamos um prêmio do Datacenter Dynamics. Um lançamento mais inovador no ano passado com ele. Trata-se do mini-datacenter. É um multi-way preocupado com esse foco. Então lançamos o mini-datacenter. Depois do rack refrigerado, veio o mini-TC, que é o nome dele. O que é o mini-TC? Eu quero mostrar para vocês.